Transamérica, Transamérica, Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Política, ambiente, saúde, negócios, desenvolvimento pessoal e profissional. Cidade, cultura, comportamento, esportes, transnotícias. Pra começar do dia bem e bem informado. Oi, com licença aí, chegando junto outra vez. Seu rádio te acordou agora ou você já estava aqui? Estamos juntos então pra viver essa emoção. Começa o novo dia, amanhece. E você faz parte do espetáculo. Aqui eu repito essa notícia porque é a melhor notícia pra se ouvir a cada dia. Você ouve, logo existe. Principalmente você sente, logo existe. Em um estágio de gratidão você pode comemorar. A oportunidade que você tem de outra vez ir pra cima. Pra cima da vida, pra cima daquilo que você quer. Em busca dos seus sonhos. Através do seu trabalho, através do seu movimento. Não é só através do pensamento, tá? Pense bem, controle seus pensamentos tanto quanto possível. Alinhe seu pensamento ao que você sente, a sua essência, a sua emoção. Mas estabeleça um plano. Um plano de trabalho pra seguir aquilo que você pensou. Aquilo que você acredita. Aí sim, se ficar só pensando, só sonhando, vai virar ilusão. E ilusão não cabe em plano. Que aí você sai do mundo real. Então, vai lá. Aquilo que você quer, você pode. Desde que você consiga estabelecer um plano. Factível, a partir da circunstância em que você se encontra. A partir da sua realidade. Se precisa estudar, se precisa aprimorar seu conhecimento pra chegar lá. Isso você pode fazer. Na escola ou mesmo sozinho. Se precisa se aliar a outras pessoas, vai procurar, vai conversar. Vai estabelecer relações, conexões pra que você alcance. Vai ver o que você tem pra dar em troca, pra trazer aliados pra realização dos seus sonhos. Se tá com vontade, se acha que é interessante, que é melhor nesse momento participar do sonho de alguém que vale a pena. Então, vai lá mostrar sua disposição em participar do sonho do outro. E sonhar com o sonho do outro. E crescer com o sonho do outro. Não há problema nenhum em viver o sonho do outro e participar. O bom da vida é compartilhar. Se você pode compartilhar o seu sonho e o sonho do outro. Se você pode dar as mãos, se você pode construir junto, tanto melhor. Até porque a felicidade é um tipo de virtude que precisa ser compartilhada. É um prazer estar com você nesse momento mágico do dia em que você desperta pra muita coisa boa. Vá pro mundo com tudo que você tem de bom. É um prazer estar com você nesse momento mágico do dia que é o seu despertar. Eu sou Irineu Toledo, comigo aqui, Renata Leite. Vamos com você até as oito, até as sete pra capital de São Paulo. Tocando músicas, trocando ideias sem perder a notícia. Torcendo pra que você faça desse dia um grande dia na sua história. Feliz dia novo. O dia 4, mês 11 de novembro, 2011, dia de São Carlos Borromer, dia do inventor e dia do orientador educacional. Forças dos astros que podem influenciar na movimentação por aí e você em tudo. Segundo o Elmer Balgrat, Renata Leite. É um espírito inventivo e progressista que imperava ontem e ainda pode ser aproveitado hoje. Mas há um senão. Nesta sexta-feira, a energia é mais melindrosa, emocional e suscetível. O idealismo aumenta, mas no sentido mais sentimental do que racional. Aliás, o que pode faltar hoje é razão. Tudo pode ser sentido com mais intensidade. E qualquer palavra ou gesto mais rude tende a provocar um imenso transtorno. A vida sentimental despertará mais interesse. Falar das emoções, dos sentimentos, pode ser uma boa dica para sintonizar com o céu deste dia. Pontos fortes, sensibilidade, amabilidade, intuição. Pontos fracos, carência, desamparo, fantasia. Este programa aqui é ouvido por quem acredita. Transnotícia, seu primeiro programa. Produção independente, ONU Mídia e Associados. Apoio de jornalistas, redação Mariana Veltri, Maurício Gomidi. Estúdio Reginaldo Cursiano. Hoje tem a arte da comunicação e expressão com o mestre Reinaldo Polito. Tem Café Brasil, Luciano Pires. E de Brasília tem José Voitchumas. E seu primeiro programa. Transnotícias Transamérica.